Música Namorada e filha de Cristiano Ronaldo Pazão para a publicação espanhola e fotos correm o mundo. Georgina Rodrigues e Alana Martina são as protagonistas da capa da revista espanhola Hola. Mãe e filha viveram um momento enternecedor ao posar para a publicação e, agora, os bastidores foram revelados ao mundo. Com um ar tranquilo, a namorada de Cristiano Ronaldo Pazão com a menina e o resultado está a correr à internet. Na foto de capa, vê-se Georgina com tom sóbrios e Alana com um bode, abre aspas, T-I-G-R-E-Z-A, fecha aspas. Porém, na produção é possível ver os outros visuais usados por mãe e filha. No vídeo é também possível ver a boa forma da modelo espanhola, que recuperou a barriga lisa em menos de um mês. Clique no play e veja tudo. Fotos, em palha e D-R. As mais lidas do momento. Georgina Rodrigues. Apresenta a Nana Martina ao mundo em capa de revista, B-R. Pais descobrem que filho está vivo a caminho do funeral. Atores da TV. Protagonizam cenas de sexo escaldante. Megan Markley. Tchau. 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 Tchau.